Na pesquisa induzida, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, aparece com 46,4%. Thelma de Souza, do PT, 13,3%. Aquino, do PMDB, 9,8%. Beto Mansur, do PP, 4,3%. Professor Fabião, do PSB, 2,7%. Jama, do PRTB, 1%. Luiz Xavier, do PSTU, 0,1%. Nelson Rodrigues, do PSL, também 0,1%. Enem da Cury, do PSOL, traço. Não sei, 15,2%. E nenhum, 7,1%.